Com este espinafre freitiçado e o meu disfarce perfeito, finalmente levantarei o papai. É só ele transformar naquela namoradinha e soça dele, ele nunca vai descomnear. Olá, Olivia. Olá, olá, papai. Eu lembro que você está fazendo. Ah, eu preparei aquele espinafre que vocês adoram. Então vamos comer? Vamos! Eu acho que tem alguma coisa errada aqui. É melhor não ficar de olhos abertos. Ei, Olivia, veja o cubu ali. Ah, para, papai, que tem o que ali? Ah, veja o cubu. Ah, eu acho que tem alguma coisa errada. Veja o cubu ali. O Dudu. Olha. Ah, eu já fui embora. Olha, Olivia. Abre o cubu no ar, cuidado. Ah! Veja o cubu ali. Você é muito lento, papai. Você é muito lento, papai. Então vamos comer. Ah, vamos. Não, vamos. Ah, não, não. Ah, não diz, não, papai. A bruxa sacana pensa que linda. Na morta, o marinheiro, papai. Ah, não, não. Ah, não, não. Ah, não. Ah, não, não.